Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper! Rope! Rope! Nessa cultura, como odeia as viaturas, grita hiper! Rope! Rope! Mata ela carai, mata ele carai! Mata ela carai, mata ela carai! A pateia pede sangue. Eu sei que sua batalha no final é normal. Mas sabe uma fita que agora eu vim te explicar? Não é ataque de igual. Cê não é minha oponente, nem minha adversária, tá tudo normal. Seja escuta ou beca, quando criarem meu pône aí sim eu vou ter rival. Ai! Porque isso é uma coisa bem necessária. Mas dá pra perceber que a japa no final das contas agora já tá precária. Sabe por que agora cê se perdeu? No final das contas sabe cê se corrompeu. Nesse time é esse mais foda do que eu. Porque que eu sabao meu filho ainda não nasceu. Cê quer falar que seu filho nasceu? Literalmente define. Ao contrário de você seu filho não nasceu. Porque cê não vai passar a mire. Faz que sou aqui o beat é de drill. E agora eu não pego no fuzil. Mas é porque a banda brasileira sempre foi morada dentro do Brasil. Isso! Barulho pros MC aí família! É isso! Gordem de rimas! Quem achou que quem nasce foi superior faz muito barulho! Diferentemente! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da japa! Quem nasce um a zero e tudo que vai! Voltar! Toto beat DJ! É isso! Cadê ele? É isso! Vamos animar essa porra hein! Pode puxar o grito peixe? Pode né? Isso aqui! O bravo! Tô chapado mesmo! Quero puxar o meu mesmo e é isso! Todo mundo que vai voar até rapaziada! Boa noite! Vem geralmente! Vem geralmente! Vem mesmo caralho! Vai! Calma! Deixa o bicho... Calma! Não faz nem emoção não! Calmaria! Calmaria! Boa! 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 Baixo mano! Caixinha é baixa! Ei! Ei! Puxa daqui então! Ei! É! É! Cantinho do vale, corote, o cutanque, o que vocês querem ver? Sangue! Ei! Roubaram o meu corote, e devolveram escante, o que vocês querem ver? Sangue! Ei! Oh! 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 E aí? Seu filho não nasceu, cê se fudeu, sabe né mano é no R.A.P. Seu filho não nasceu, a minha vem pra ele bater, isso que é foda que eu já vou quebrando, sabe né mano eu faço minha proposta, e esse cara aqui não ganha na resposta, porque eu sou diferente eu faço a minha proposta, sem resposta pra minhas perguntas, eu tenho perguntas com dúvida das suas respostas. Isso daí que é boda cê não pega, por isso que a japa vai rimando, o contratempo cê alega. É isso mesmo viado, improvisado, se você ganhar de dois a zero vai ser por algum crédito que não tenha ultrapassado. Oh! 3, 2, 1! Rima! Eu não tô ultrapassado, é tipo só rima que tá ultrapassada, mas deu pra perceber que agora você deu falha na sua caminhada. Você é tipo ladro negro, sabe agora eu oro pra Jesus, eu sempre vivi na escuridão, mas no fim do túnel eu encontrei a luz. Eu nunca desisti, pois eu sou MC, faço pelo hip hop, deu pra perceber que no final das contas cê não tá para ibope, até porque, com certeza, sabe porque agora vai pro caixão, sua filha vai bater no meu filho, meu filho diferente passa a visão. Aê! Aê! Sem agressão, aprendi que isso aqui é hip hop, mas em questão disso só cair em busca de ibope. É isso mesmo! Cês ouviram a rima do segundo round, certo? Venceram, 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 venceram. Aê família, por ordem de rima, quem gostou das rimas da japa faz muito barulho. Que barulhos pra quem gostou das rimas da japa faz muito barulho. Relaxa em 2 a 0, certo?